Eu estou aqui hoje com a doutora Ana Vilma Leite, coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre febre amarela, tirar algumas dúvidas que estão surgindo em relação à vacina, à doença. Doutora Ana Vilma, a gente primeiro quer saber, o Brasil está passando por um surto de febre amarela no sudeste, em alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro e aqui no Ceará a gente sabe que não tem casos confirmados da doença, por enquanto, e que não é uma área de recomendação da vacina, mas algumas pessoas precisam se proteger, não é isso? Então, eu queria que você explicasse primeiro quem são essas pessoas, quais são esses casos específicos? O Ceará é livre da circulação do vírus, da febre amarela, não é área, como você falou, de recomendação e nós queremos dizer que a população deve evitar procurar o posto de saúde se ele não tiver que se deslocar para as áreas que tem circulação do vírus da febre amarela. Então, as pessoas que devem procurar essas unidades, somente aquelas pessoas que vão mesmo, não tem como adiar a viagem, mas agora nós chegando no período de carnaval, muita gente vai precisar viajar para passar o carnaval fora, mas nós pedimos que procurem essas unidades, vão vacinados, procurar se vacinar com, no mínimo, 10 dias de antecedência para que já se dirija a esses locais já imunizados, já com a proteção, para evitar qualquer intercorrência. Mas o Ceará, ele é livre da circulação do vírus da febre amarela, nunca teve nenhum caso da doença e não é área de recomendação. Pelo contrário, nossa área é só para quem vai viajar, então a nossa vacinação é só para os viajantes, para as pessoas que vão se deslocar para essas áreas que tem circulação do vírus. E quais são essas áreas que tem essa indicação de vacina? Olha, são muitas áreas que tem. Tem uma lista do Ministério da Saúde, na Anvisa também tem essa relação, até de países que exigem a certificação internacional da vacina febre amarela, mas a gente tem conhecimento que toda a região norte já era de recomendação para a vacina, é a centro-oeste, né? E agora existem outros estados que não estavam na lista, mas nós temos observado que alguns estados estão entrando, mas não é o estado todo, alguns municípios e somente os seis estados do Nordeste não têm recomendação de febre amarela. O Ceará é um deles, que não tem circulação nenhuma do vírus, né? Então, as pessoas se preocuparem quem vai viajar para essas áreas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, agora tem o município. O último, os três estados que entraram foram São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Inclusive as capitais, né? Inclusive as capitais. E eles estão utilizando a vacina fracionada, porque eles têm que vacinar um grande número de pessoas, realmente, lá tem justificativa de filas quilométricas, porque as pessoas precisam se vacinar, então eles estão procurando e aí eles estão tomando essa vacina com essa recomendação. Mas apenas esses três estados estão fazendo a vacinação fracionada. E daqui do Ceará, quem for viajar para esses locais, precisa se vacinar? Sim, nós estamos orientando a população que irão se deslocar principalmente para esses três estados, que são aqueles mais... Então, para procurar a unidade de saúde e tomar sua vacina com no mínimo 10 dias de antecedência para que já seja protegido, né? Doutora, essa grande demanda que houve aqui no estado pela vacina, as pessoas estavam com dúvidas se precisavam ou não, acabou gerando esse encerramento do estoque temporário. A gente queria saber como é que está essa situação agora. Os postos voltaram a oferecer essa vacina? Na verdade, nós não temos a falta da vacina. É porque a vacina febre amarela é uma vacina especial. É uma vacina que ela tem que ser trabalhada diferente. Para que nós possamos aplicar essa vacina, ela tem que passar no mínimo 6 horas na mesma temperatura, o liófilo e o diluente, que são os dois componentes, os dois produtos que eu vou misturar e homogeneizar para poder fazer a vacina. Então, existe essa recomendação. A vacina, ela não pode ter incidência de luz solar, ela tem que ter cuidado, ela pode ser inativada. É uma vacina de vírus vivo atenuada. Então, tem todos esses cuidados que a gente tem que ter. Então, encerrou a gente, a geladeira da sala de vacina é a geladeira para todas as vacinas da rotina. Eu não tenho uma geladeira especial só para a febre amarela. Então, nós distribuímos para os municípios, inclusive para as regionais. As regionais encaminham para aqueles municípios. Por exemplo, Fortaleza, nós encaminhamos direto para Fortaleza também. E Fortaleza, através da sua rede de frio, encaminha para as unidades que são referência para a febre amarela. E aí, nós não podemos também liberar um quantitativo muito grande de vacina. Nós temos que pensar que nós temos que oferecer para a nossa população uma vacina de qualidade. E para que nós não tenhamos nenhum problema, a gente tem que garantir essa imunidade, essa efetiva. E nós temos que ter um quantitativo X sem causar nenhum transtorno com essas vacinas, correr risco de inativar. Então, por isso, cada unidade dessa recebe um quantitativo. Vai depender também daquela frequência da procura das pessoas. E no momento, o Ceará não está passando por desabastecimento. Nós temos vacinas, inclusive nós já recebemos esse mês 10 mil doses. Estamos com a vacina, estamos liberando aos poucos para os municípios que precisam. E eu queria tranquilizar a população de que existe toda essa recomendação de repassar aos poucos para as unidades de saúde, aquelas que são referência. Por quê? Porque é uma vacina diferente. Eu não posso tirar ela de imediato ali da geladeira e fazer se eu não tiver com tudo organizado previamente. Então, nós precisamos, para garantir essa vacina e dar uma resposta satisfatória, nós precisamos ter muita responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo. Entendi. Para haver um controle melhor de quem está sendo vacinado, está sendo exigido um comprovante de viagem para essas pessoas que vão se deslocar para os estados que estão em áreas de risco. Como é que está sendo isso? Sim, nós estamos solicitando que a população que vá viajar para essas áreas, que eles levem a passagem, para comprovar que realmente eles estão indo para uma área que exige a vacinação, para que eles não tenham nenhum problema. Mas tem também aquelas pessoas que vão de carro, que não tem como mostrar a passagem. Então, a exemplo, o município de Fortaleza, ele está preenchendo um documento que eles elaboraram, tipo um termo de responsabilidade, onde a pessoa diz para onde é que vai e assina esse termo que ela está informando que realmente ela vai viajar para aquele local. Então, não é uma exigência que a gente pede que a pessoa leve a passagem, tanto pode ser de avião, de ônibus, mas também nós não vamos negar. Uma vacina é uma pessoa, as famílias vão viajar e precisam da vacina. Então, é uma forma que a gente reconheceu que nós temos que ter outra estratégia para quem não tem como comprovar através da passagem. Mas cada um tem a sua responsabilidade de informar se é verdade ou não. Entendi. E você comentou no início da entrevista que precisa ter um período de 10 dias de antecedência até a viagem. Por que é importante respeitar esse prazo? Esse prazo é o prazo que o organismo tem para produzir o anticorpo e me dar proteção contra a doença. A vacina é uma vacina de vírus viva atenuada, ela vai estimular o meu sistema imunológico a produzir o anticorpo que vai me dar proteção contra a doença. E pra isso, o meu organismo leva em torno de 7 a 10 dias para estar pronto, para que eu não adoeça se eu for picado por um mosquito e que seja esse mosquito contaminado pelo vírus da febre amarela. Alguns países que exigem essa vacina, eles chegam a barrar as pessoas no aeroporto se não tivesse período específico, né? Sim. Algumas pessoas têm falado que a própria Anvisa se preocupa com isso, porque mesmo que você tome a vacina e que se não fizer aqueles 10 dias, aqui dentro do Brasil não, porque eles não estão pedindo a exigência, só entra no estado ou no município se tiver a vacina. Mas em outros países, eles que exigem a certificação internacional, eles têm que ter aqueles dias para que não haja nenhum transtorno. E eu tenho informações de que a Anvisa pergunta, sim, quantos dias, né? Pela comprovação do cartão de vacinação, se fizer 10 dias, porque senão ela não vai dar uma certificação de que você está protegido se você ainda não está naqueles 10 dias que você tomou a vacina. Você pode ir, vamos dizer, em 3 dias de tomar vacina, você não está protegido, né? Então, a gente orienta as pessoas que vão mesmo viajar e que, se não der tempo, os 10 dias, porque às vezes a pessoa procura a unidade de saúde, quando faltam poucos dias, às vezes acontece naquele momento que ele procurou a unidade, acabou a vacina, só vai chegar no outro dia, e com esses probleminhas, vai que ele vai viajar e não tem os 10 dias. Então, a gente pede que ele, mesmo, vacine, que a gente, é importante a vacina, e que ele tenha cuidados. Passe repelente, evite adentrar matas, né? Os parques, fazer trilha, tomar banho de cachoeira, essas coisas nos primeiros 10 dias que ele não tem proteção. Então, usar roupas de manga comprida, calça comprida, mas dentro da área urbana não existe esse risco. Só se eles forem adentrar a mata, fazer essas trilhas e onde tem o mosquito. Eles vivem na mata, né? Então, é o ciclo silvestre, não urbano. Uma dúvida que chegou aqui pra gente pelo Instagram do Diário é sobre as pessoas que vão viajar pra regiões, pra outros países que não precisam da vacina, mas que vão fazer conexão ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais que agora precisa, né? Como é que faz nesse caso? Não tem indicação, não. Quem fica só ali, vai fazer uma conexão, vai fazer... Não sai pra lugar nenhum, não existe essa recomendação que você tenha que tomar a vacina por conta dessa situação que ela vai pra outro... Vamos dizer, é pros Estados Unidos? Sim. Que não pede nenhuma exigência, No entanto, ela vai fazer escala em algum lugar ou conexão, não tem essa recomendação, nem tem esse risco de contrair a febre amarela por conta... porque ela não vai vacinada. Entendi. Porque se a gente tivesse a certeza de que as pessoas não iriam sair da própria capital ali, ou da área urbana, não haveria tanto risco. Mas o importante é que ela diz, não, eu vou a trabalho, eu vou ficar só no hotel, não existe risco. Mas, de repente, surge a necessidade de conhecer algum lugar, ou então a oportunidade, então a pessoa esquece que tem febre amarela, termina, vai estar num lugar de risco e não tomar vacina. É verdade. Outra dúvida também que tem chegado muito pra gente é em relação às faixas etárias, né? Essa vacina, ela tem algumas contra-indicações pra pessoas acima de 60 anos, não é isso? Tem, sim. Mas quais são as faixas etárias que podem tomar e quais são essas contra-indicações? Tá. A vacina é uma vacina, como eu já falei, de vírus vivo atenuado, então, por isso, nem todas as pessoas podem tomar, porque ela vai fazer uma replicação do vírus e pessoas que têm uma condição clínica especial, que têm um comprometimento do sistema imunológico, ele pode ter problemas. Então, a faixa etária das pessoas que podem tomar vacina é de 9 meses a 59 anos. Isso, pra quem vai viajar, ou então áreas endêmicas que tem que vacinar a sua população residente. E pra gente também vacinar, no caso da necessidade, a partir de 6 meses, a criança já pode tomar. Mas no caso de ter circulação, de ter risco, não é o nosso caso. Mas essa vacina, ela não é válida como a dose mesmo pra toda a vida, porque ela vacinou antes da idade preconizada, porque aos 9 meses é a idade preconizada pra iniciar. Inclusive, nas áreas que tem circulação do vírus, as crianças começam a tomar vacina aos 9 meses. E vai, pode tomar até os 59. A partir dos 60 anos, tem uma recomendação de que só faça vacina, já é considerado idoso, né? Se tiver uma recomendação médica, uma justificativa médica, que garanta que a gente pode fazer essa vacina. Porque o idoso, muitos idosos têm uma condição clínica especial, tem uma doença de base, e que vai comprometer o sistema imunológico, né? Outra situação também que a gente tem que ter cuidado, a gente não pode vacinar gestantes, né? As gestantes, quem mora nas áreas de risco, eles fazem, avalia o risco e o benefício, e aí lá eles vão analisar, mas nós aqui não tem necessidade de vacinar, porque ela tem risco enquanto gestante, então a gente orienta que não vá. Preferência a VITI naquele período mais crítico, né? Crianças menores de 6 meses também não podem tomar vacina. Pessoas com doenças crônicas, né? E outra coisa, assim, pessoas que tenham, estejam na vigência de um câncer, que tá fazendo quimioterapia, que tá fazendo radioterapia, que aí tem a imunidade comprometida, HIV, AIDS, quem tem lúpus, são uma série de condições clínicas que comprometem o sistema imunológico, doenças neurológicas, então que tem, quem encontra a indicação, quem tem alergia ao ovo, porque a vacina é produzida a partir da proteína do ovo, então quem tem alergia ao ovo não pode tomar, né? Uma pergunta que chegou aqui pra gente foi a respeito de diabetes. Diabetes não tem contraindicação, mas tem que ver, porque a doença, ela afeta todos os órgãos, né? Assim, a pessoa tem o diabetes, a pessoa não morre por ser diabética, mas por quê? Porque compromete todos os órgãos, inclusive a visão. Então, essa pessoa que tem diabetes tem que passar pelo médico e dizer, né? Aquele médico que tá acompanhando, saber se ela pode ou não tomar a vacina, porque são condições clínicas que comprometem o sistema imunológico, né? E aí você não pode fazer essa vacina pra essas pessoas. Se for o caso de ter que tomar mesmo a vacina, não ter outro jeito, o médico tem que fazer um atestado, a pessoa tiver que viajar pra uma, vamos dizer, pra um país que exija e ele precisa porque há trabalho, mas ele não pode tomar vacina, então ele tem que passar por uma avaliação médica. Existe um termo que já até tem, a Anvisa tem um, é tipo um certificado, que o médico vai dizer que ele não pode tomar vacina. É contraindicado, então, mas tem que ter toda essa documentação pra que o paciente, a pessoa possa viajar sem tomar vacina, né? Entendi. E quanto é o tempo de duração, né? A pessoa toma uma dose e já fica protegida pra vida toda, como é isso? Certo. Agora, a recomendação da Organização Mundial da Saúde e juntamente com o Programa Nacional de Imunização do Brasil, né? Do Ministério da Saúde, ele recomenda uma única dose. Uma única dose, a pessoa guarda o comprovante, porque você pode tomar a vacina, a qualquer tempo que você tomar, ela vai ser válida. Uma única dose é pro resto da vida. Porque antes, a gente trabalhava aqui no Brasil, de 10 em 10 anos se fazia a vacina, né? Renovava a vacina a cada 10 anos. Mas os estudos já mostram uma soroconversão bem satisfatória, uma proteção bem duradoura, e a recomendação é essa, de que uma única dose é válida pra toda a vida. A pessoa que lembra que tomou, mas não tem o comprovante, como é que ela faz quando chega no posto? Infelizmente, nós não damos cartão pras pessoas que têm informação verbal. Porque ela pode estar confundindo com outras vacinas, ela pode estar confundindo até com medicações injetáveis, e nós não temos a certeza absoluta que ela tomou essa vacina. E, infelizmente, vai ter que tomar de novo. Então, a gente tem que orientar as pessoas que o comprovante vacinal é fundamental. A gente tem que guardar esse documento pra que não possa ter que fazer uma vacina, uma vacina de vírus vivo atenuada, que não é recomendado pra qualquer pessoa tomar, e nem repetindo várias vezes, porque agora uma única dose é válida pro resto da vida. Então, nós temos que ter muito cuidado quando tomar essa vacina, pra guardar não só essa vacina. A gente tá aproveitando esse momento pra chamar a atenção da população que guarde seu cartão de vacinação, que é fundamental. Você tendo o seu histórico vacinal em vigência de alguma virose, alguma doença que seja protegida, virose não, mas doenças infectocontagiosas que se previna com a vacina, ela não precisa tomar, por quê? Eu tenho comprovação de que eu sou vacinada. Tá aqui. Data, lote, né? A validade da vacina, todas as informações necessárias para que eu possa mostrar e se precisar tirar a certificação internacional pra viajar pra fora do país, eu tenho como mostrar pra Anvisa que exige todos os detalhes da vacina que essa pessoa tomou. E também não precisa tomar mais uma vez. E não precisa tomar mais uma vez. Agora, doutora Ana Vimo, pra gente finalizar, eu queria que você falasse quais são os postos de saúde que estão oferecendo a vacina agora. Nós temos aqui em Fortaleza é cinco postos de saúde, né? Aqui no Meireles nós temos, que é bem central, bem localizado, nós temos no Paulo Marcelo, em Messejana, no Roberto Bruno e no Carlos Ribeiro. Então são esses postos aqui em Fortaleza que eles têm sempre um quantitativo de vacina que eles recebem diariamente. É dizer pra população que não se preocupe se você chegar num dia e acabar a vacina. Naquele dia acabou, mas não quer dizer que acabou a vacina no Ceará. Nós temos vacina, mas nós temos que trabalhar com muita segurança e com muita responsabilidade. Acabou aquele estoque de hoje, amanhã tem mais. E essa vacina é uma vacina que sempre chega pra nós porque vem todos os meses na rotina do viajante. Nós recebemos para a rotina do viajante. Então não há por que se preocupar e dizer que tá faltando vacina. Eu não posso estar vacinando todo o tempo porque é uma vacina especial e nós não estamos em campanha. É uma vacina que vai tomar na rotina dos viajantes. Então por isso que algumas pessoas podem estar reclamando que chega nas unidades e com certeza não é bom a gente chegar numa unidade e não ter a vacina que a gente tá precisando. Mas eu gostaria de dizer que não se preocupe porque nós vamos abastecer as unidades, os municípios e as pessoas vão tomar a vacina. Agora eu gostaria de pedir à população que não se dirija às unidades de saúde se não vão viajar pra esses lugares que exigem essa vacinação. Porque o Ceará não tem circulação do vírus e não tem necessidade de fazer vacina porque não tem risco, não tem doença, a doença não está aqui no Ceará. Então, e dizer que o Ceará também nos municípios do interior nós temos a vacina também, né? Não precisa você se deslocar lá do Crato pra Fortaleza pra tomar uma vacina se você vai viajar. Então, se dirije ao seu município, à sua secretaria porque a vacina vai através das regiões de saúde e as regiões de saúde vão distribuir pros seus municípios da área de abrangência. Nesse caso, já que está tendo essa grande procura repentina, né? O ideal é que as pessoas vão às postas com um pouco mais de antecedência além dos 10 dias? Sim, sim. Procurem mais, se faltar mais do que dois meses e nós estamos num momento de muita procura desde quando chegar mais próximo. Mas a partir de um mês ela já deve procurar os postos e pra tomar pra não deixar pra não tomar com aquela antecedência de 10 dias. Entendi. Doutora Ana Vilma, é só isso mesmo. Obrigada aí pela sua contribuição. Nós que agradecemos. Bom, se você quiser acompanhar mais notícias sobre febre amarela acesse o nosso site e as nossas redes sociais que tem matérias diárias falando sobre isso.